Ele na volta está a ver a se terem um bocadinho para trás. É coisa boa do YouTube mas depois também dá para perder os viewers no tempo. Volta, helicóptero, siga. E vamos para a missão principal. Com o helicóptero é mesmo do Kanek. Tens de estar a usar ou o Space ou o Shift para subir, o control para descer e depois tens de estar a mexer o nariz para orientares a potência dos rotores. Estão vistas ali as voltas que eu estava dando. Quero de ver a fazer isso. Mas eu tenho nada a conduzir helicópteros. Bora lá. Onde é que vocês estão? Já estão dentro? Eu estou dentro. Mas o Sirio está ali. Oh Sirio, ande embora. Onde é que achas? Aí para cima. Ah, ande embora. Estão mesmo. Esses gatos são nossos. E agora tem um lanço a granadas. E agora tem um lanço a granadas. E pronto. E agora tem um lanço a granadas. Iogais a apontar. Querias, não. Querias captadas, não é? Eu estava no menu do loadout. Ele já está... Espera lá, ele se calhar ainda voa. Espera aí. Não explode. Espera aí que o gajo está aí pela bolsaira abaixo. Não, já não dá para entrar. Pode explodir-lo, vá. Ele tem as hélices só desde que rebentou. O gajo está mortinho. Está ali com o comichão no dedo. Mas, ó, 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 ó. É pronto. É aí. Satisfitinho? Precisamos de um carro da vez. Que és o especialista dos carros. Senão, vamos fazer aqui o corta-mato pela montanha. Bora, malta, bora. Para a missão estamos atrasados. O rendezvous point tem a hora marcada lá em cima. Tenho de fazer um report quando lá chegarmos. Vamos lá. Vai, vai pega-me. Acho que as armas estão a espetá-las. Sente-se pessoal. O Círio é um bacana porque ele vai lá sempre dar o apoio ao stream, mas não vê porque não quer ver spoilers dos Zelda. Nós temos hostels na área. Apanhas no momento que eu encontrei uma cutscene. Bom, eu desisto. Não sei, tenho que me ir buscar. Querem buscar o helicóptero lá em cima, mas vou buscar a Guinness. Desisto, vou para a estrada. Nós estamos a andar cambalhotas à volta da manteiga. Olha, os verdes são... Pera, 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 e aí eles estão, eles estão aprisionados. Ó, a missão espera. Ah, eles é, pera, pera, eles é que estavam dominei o... Ó, ok, fixe. Bom, isso era ruim. Eu já apanhei o momento onde era o inverso. E vêm-me buscar ou não vocês? Sim, sim, sim. Frag fora, cabeça fora. Quando quiserem vir buscar avisem porque eu estou aqui encurralado na montanha. Já chamaste o Uber? Siga assim, chiquinho. Neto? Caralho, estás num helicóptero? Não posso estar à vossa espera. Estás tranquilo? Jesus, se fosse estar à vossa espera. Olha, acho que agora dei uma de lá. Agora vão à merda. Tenho que andar aqui nas Wildlands a sobreviver. A ir ali um bando de maus roubar um helicóptero. E vocês a ir salvar perdidos, não é? Vá. 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 Antes que eu tenha gente aqui dentro. Vamos para a missão. Daqui de cima? Sim, pode ser. Pessoal, é. Isso está cheio de psalp. Vamos atrasar aqui não proprio. Vamos avançar aqui fora. Fiquei, fiquei. Tem outro tango. Para ser honesto, nós acabámos de chegar do helicóptero e fazer um barulhão do caraças. Ah não, não foi isso, viram-nos. Vou começar aqui numa pontinha. Eu estou ao teu lado de split. Ah, estou a ser digito pronto. Clear. Aqui dentro, aqui dentro. Aqui dentro, aqui dentro. Já vi. Não matei. Não matei. Olha. O que é que mandou? Não sei. 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 Ok. Então está indo apesar do ambiente da frente, cuidado. Coi. Oh, no. Estão todos na frente, cuidado agora. Não, não, antes da igreja, antes da igreja. Deixe-me atacar a colheira Demoável Ele está a fugir Calma Não me mandem granadas O que era isso? O que era isso? O que era isso? Abre a porta, cumpa Abre a porta Você se preocupa, mano? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Nós estamos aqui para fazer eles pagar o que eles fizeram Mas precisamos saber onde eles te levam Nós não viajamos muito Eu... Eu me lembro muito E foi quieto Outro no país, em algum lugar Há... Há um sorriso Como... Esquilo antigo Isso é tudo que eu sei Eu... Desculpe Tudo bem Pelo menos sabemos que eles estão perto Obrigada Não, eu não tenho o Neuro Automata E era mais um a causar aqui entropia Temos um 20 no Yuri e Pulido A atividade de referência do GPS do carro com a descrição que você recebeu do prisioneiro Eles estão em uma lago de pesquisa O rumor tem que eles usam esse lugar para a sua interrogação Ok, Karen E agora? Nos enviamos a local e vamos cuidar dela Coloque-os na terra para mim Tenha certeza de que eles sentem a dor Não, eu vou Eu não tenho nada Olá putas Os snipers têm nos target Bom tiro Bom tiro Temos aqui missão de história Para apanharmos então A gajo Temos falta um tiro Voltamos para o helicóptero Estão abriendo o fogo Mandem-nos os pesquisadores Helicóptero Não vale a pena Ok, eu posso Eu também mandei uma Os primeiros para ver Até foi minha Daí, helicóptero Deixamos o Shiba E suas granadas Vamos lá 3 2 1 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 13 14 14 15 15 16 16 Eu sei que você e Pedro são uma espécieira, e eu sei que isso é pagamento para o Sandoval, mas vamos nos guardar em casa. O Envenção nunca vai 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 guardar em casa. Tchau! Ei! 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 Vai! Vamos, vamos! Polコesta! Alleinenda על LeaderBros Tá uma parte das lâminas de nada, né! Não destruíste as lâminas de nada. Doralece! O que é isso? Calma. Já vi que está ali atrás. Como é que é? 3, 2, 1... Está limpo aqui. Já sei. Bora, bora, bora. Não precisa de medikits. Vou marcar. Bora. Vem com calma. Calma. Vamos de pistola. Cariño. Agachados, agachados, agachados. Mamacita. Eu não era ninguém. Não consigo nem imaginar. Oh, eu estou tão profundo. Um amor tão cheio como o amor que tenho com você. Oh, desculpa. Eu me senti. Eu... Estava uma pessoa antes de mim. Estava um rei de Dimash. Outro de Borgos. Até que eu consegui ver-me. Não, não. Não, não. Eu não sei. Eu não sei. O primeiro da Minigun. Tango, desculpa. Nós tiramos a caja de alguém. Não. 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 É, a gente trem um padeira de.'' O Harry está caindo. Obrigado. Foi o estúdio. Meu gordo, a perna está toda aberta. Toma na patareca. Nada, está lá um lugar. Ok, temos um cartel. Ok? Vídeo disponível, vamos ver o vídeo. Vídeo, não é? Toma naquele vídeo. Carreira no vídeo. Queixem, meu amigo. Queixem, meu amigo. Pendejo. Ok, então temos esta região. Pimbas. Pessoal, escolham o próximo. Vamos para Pukara, Okoro ou Influenza. Influenza, Okoro, Pukara. Não. Influenza nada. Pende, Água Verde, Okoro ou Pukara. Assim aqui. Eu diria Okoro, que parece um... Okoro? Viagem rápida para o mais próximo. Sem querer carregar e não ouviu o nome. Okoro a Delta. Não, aquele da direita. A direita. Foi o que tu escreveste. Agora vi no... Vídeo no stream. Vês parem-se Mourinho. O Acoro. Sobre laranja. Querem um só para adultos dedicado à laranja. Tipo... A cor laranja é porque é... Porque é que eu vou na máquina mais foleira? Pessoal, vamos começar um novo distrito. Portanto, vamos ver o que é que temos para fazer. Ora... Temos já aqui a bombar... O que é? Temos que ir de helicóptero. Vamos lá para cima, ao Tenente. O São Paulo é um só paradoxo. Vamos lá para cima. Vamos lá. Vamos. Vamos para cima. mais rápido. Já estamos, nesse cenário vamos aqui. Favelas, o que é isto? Quais armas? Também não me deu nada que eu tivesse visto. Ok, deixa eu passar. Os camisinhos são variados. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso agora? Você está a matar o pessoal? Super Homem contra Sungoku Isso é uma questão muito difícil Olhe o seu passo, esses caras sabem que algo está acontecendo Na torre Tipo, Sungoku conseguia chegar a todas as versões de Super Saiyan? Olhe o caso, os Wanks ali à frente Oi, tu me ativiste à direita Estivemos? Não Está morto Eu tenho 2 Sakara no edificio de HQ, dentro Eu tenho olhos em outro lado Colocamos o Hornitz Não mate-se o Tenente 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 Eu ativo aquelas níticas Mas vou te dizer uma coisa Vamos agora para a missão principal Que é lá em cima Temos aqui coisas para marcar também se quiserem Não sei que vocês estão para aí aos tirinhos Está-se bem Jesus Está da frente, meu Foda-se ver esses caras meteram-se à minha frente, meu Que burro do caracos, meu Estou a disparar para o gajo O gajo basicamente para o carro à minha frente E o Dejo Já temos que ir dentro Ok, temos que ir dentro O nosso piloto antes da missão mesmo. Ah, tá aqui, tá. É um documento. É caminho. E tá aqui mais umas cenas para atacar. Catrilo, eu venho aqui para ver-te e é como falar com um soco frio. Honestamente. E olha o seu cabelo. Olha, Split, a cena da Ubi está tão boa, tão boa, que só agora é que chegou o teu pedido da missão. Já foi para aí há 10 minutos. Ok, temos a missão de Storelline. Ok, a medalha. Diga, vamos com o helicóptero e bimba. Tenta rebelde, olha para isto. Vai, leva-o tu. Vai. 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 E tu? Siga. Vamos para... Já assinalei ou não? Não estás a fazer a missão connosco? Eu? Como assim? Não estás a fazer? Ah, agora já estás. Ok. Destruir o laboratório. Ok. Vou dizer que não te parece-me bem. Tens é que te virar para a gente depois. Não consigo. Será que não tem mira, meu? Como é que é que é preciso? Tens de estar quieto para nós conseguirmos apontar, meu? Ya. É bem. Mas tem de sair, tipo? Ah, vem aqui. Eu estou a olhar para o mar. Eu estou a olhar para o mar. Eu estou a olhar para o mar. Estou a continuar a olhar para o mar. Estou a bater na torre? Ah, deixa-me estar quieto. Vira mais. Vira. Não, não tenho visibilidade para nada. Vira mais. Vira. Não. Não tenho. Tens de ir mais para a direita. Não, não, não. Não é outro tudo. É... Vi, vai. Vira baixo. Já. Vira, vira. Isso. Vira mais. Vira mais. Vira mais. A outra lado. Vou pedir a ajuda. Ah, vamos Nenhum plano Ok, não dá, não dá pra atropar isto Eu também estava a tentar subir Olha lá gordo com isso Eu vejo um 5º Tarreel Tengo 5 Morto Morto Eu estou morto Estás alto Estou tão longe Eu tenho aqui um barco Eu quero estar aí então Eu quero estar aí Não, eu quero ir para ter Eu estou morto Eu estou morto Eu estou morto Eu estou morto Ah, não, não, eu vou ver Precisamos só de ir aqui. Ative a missão. Tem alguma ideia? Cuidado com o sniper. Eu vou com o sniper ali. Em cima do monte. Ele está morto. Gas está correndo. Agora tudo que precisamos é uma sparka. Espera aí. Não disparas ainda. Não disparas ainda. Não disparas ainda. Não disparas ainda. Eu estou a ouvir o sniper. Exato. Você pode disparar. Você pode disparar. Você pode disparar. Disparas. Disparas. Já devias ter feito isso. Em cima. O inocente. Não. 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 Não disparas. Isso. Deixas ser o civil. Isso. Mandei-lhe uma pera. Rápido. Está a chegar a polícia. Rápido. Está a chegar a polícia. Anda. Vai. Ok. Ok. Bela merda de trabalho. Onde é que atira esta granada? Olá putas. Não está aqui. Não está aqui ninguém desta casa não. Não está aqui dentro. Não está aqui dentro. Não está. Está suíço. Dudu. O que temos que fazer era este. Quer ver? Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. A primeira terminada. Eu estava a usar o drone e me apanhar. 30 segundos. Basa, 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 basa. Tem, tem. 30, 20 segundos. Não mexas o cu não. Não. Siga, malta. Vamos pegar esse lado. Para o agua. Para o agua. Olha o morinho. Não. Ele vai ter que lidar com isso rápido. Ou o seu grandadinho vai ficar o vivo. Continuará o fogo até que ele saiba. Então vamos pegar ele. Vamos até aqui. Vamos buscar acessórios. Consegues entrar aqui? Claro. Siga. Arranca. Isto é que é, pessoal. A versatilidade de ser de um barco. É para sempre. Pessoal, o que é que vocês estão a achar? Faz o poder das habilidades. Nove pontos. Só o nível Q8 ainda. Descobrirão. O certo exercitação. Põe com o velto. Quisito disponível. Quisito disponível. Quisito disponível. Então. Está cheio? Querias ir só passear, era? Eita. Tens de desbloquear a visão térmica. A visão térmica é do que era? Onde é que está a visão térmica? Tens de desbloquear nas habilidades... Items, sim. Por que eu não posso? Falta-me cenas verdes. Vamos lá tentar fazer uma missão sem sermos encontrados. Sem tínhamos vistos. Então vai, mete o teu drone de fora para ver quem é que tem o drone maior. Aí, eu tenho o drone mais longo, mais grosso. Tem uma maior bateria. Desafio. Vamos fazer esta missão sem ser vistos. Ok. Então silenciem dois nas armas. Só com pistolas. Só com pistolas? Sim. Mera liguei solid. Deixem-me ver primeiro se a minha arma tem silencio. Não. Só com pistolas, sigo. Obedece ao chefe. Não sejas insubordinado. Ok. Temos que libertar esta malta. Temos aqui um. Só pistolas. Só pistolas. O desafio é acabarmos esta missão, acabarmos esta zona e ninguém nos viu. Tirando os... 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 Não consigo numerá-los. Como é que é? Começamos lá por cima é pelas torres? Ou começamos por baixo? É assim. Olha aqui está um gajo. Nós temos um sniper. Por que é que eu não consigo pegar gajo? Nós temos... Na parte de cima. Temos um tipo de helicóptero. Temos um tipo numa torre. Que é um sniper. E temos um gajo nos morteiros. Temos um gajo numa minigun. Nossa granadas com silenciador. Ok? Isso é um bocadinho de choque. Vocês estão a ver... Espera aí. Vocês estão a ver... Aqui o 1. E depois aquele ali. O 2. Temos de ter cuidado com esses gajos. Temos que subir então. E o 3. Estás a ver? Subimos. Onde é que tu estás? Ah! Tu estás aí bem. Tu estás aí bem. Rui. Tu consegues ir mais para a esquerda? Eu acho que estou preso no cenário. O que estás no 2? Não sei. Estou preso no cenário. Estás preso no cenário? Não consegues me mexer? De qualquer forma? Eu estou-te a ver. Estás a dançar aí na baixo. No cenário. No cenário. Nós esperamos por ti. Nós não mexemos. Tipo, não disparas. Espera pelo rui. Eles agora não mexem enquanto nós não fizermos. Sim. Não há aqui travels aqui. Vai somewhere e volta. Nós ficamos aqui à espera. Somewhere e volta? Sim. Vamos cá ver. Onde é que tu estás? Estás bem longe. Mas tens ali o Okoro Charlie. E nós mexemos. Alguém se apanha aqui o helicóptero? Ou assim? É. Entretanto, eu vou lançar mais um drone e vou ver se consigo ver mais alguém. Ok. Tranquilo. Quer dizer, eu acho que não consigo lançar o drone. Consegues? Em sério? Mandei um drone. Nada a comer de mota no meio do mato. Há as escuras a chover. É, 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 é fixe. É seguro. Ripar pelas rochas na montanha. Tens voar... Tens voar... Tens voar com o drone baixo. Assim mais para que eles virem. Não. Quando é que eu fizia é para limpar tudo. Não. Estás numa merda de volta a nascer. Pronto, muda para arma. Silencio e adoração. Ah, ah, ah Cuidado Ok, eu tenho Eu vim aqui para um sítio onde tenho visão para o sniper O 2, já Ah, sério Tu vai chegar Tu ficas com o 1 ou com o 3 E o Silvio fica também com Não, é sério É que é de um nós Mataram destes objetivos Vasco, obrigado pela dica Que anda a estupidez, dava-me fazer face trauma Para os companheiros Ah, claro Ainda bem, senhora, que dizes claro Ah, e viste-me assim Ah, ele vem de moto Nhanhanhan Eu não sabia Ah, eu não sabia Ah bem, mas neste caso foi um bug A gente quer fazer a missão Então, olha Eu tenho o 2 Quando quiserem Então, querem que eu disparo para quem? Ah, tu tens o 3 ou o 2 Espera aí, espera aí Eu consigo ver o 3 também Com sniper? Aliás, vejo bastante bem E aí, com sniper vejo o 3 muito bem Ah, Rui Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? 2 Consigo Espera aí, espera aí Não, não, olha Tu estás aqui no meu lado Não consegues ver o 3 Consigo ver o 2 Ah, consegues ver o 2 também? Ok, ok Então, espera Eu vou contar até 3 Vocês estão prontos? Espera, espera, espera Ao lado de um Ao lado de um está um tipo Ao lado de um está um tipo Ele vai ver Ele vai ver Não, o Dr. eu mato o já O Dr. ninguém vai ver Eu vou matar o 2 Espera aí Espera, espera, espera Não faça nada A gente mata o 2 E depois eu vou para o tal Está morto, o Dr. Ok Pronto, numera o outro Ele já foi Ele já foi Ele já foi Ok, organiza-se outra vez Ok, calma, calma, calma Espera, espera agora Espera agora Calma, pessoal Olha aqui este Ali na zona do 1 Olha aqui este Ok, eu espero para o 1 Espera, espera Ele vai sair da visibilidade E está aqui outro Está o 3 Espera, pessoal Espera Vocês não espalhem Sem me dizerem Já está, já está Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Ok, ainda estamos indo Sim Foda-se, o 2 já está a correr O 2, temos que matar o 2 O 2, temos que matar o 2 Eu vi, eu vi Foda-se Filipe, vamos acabar a missão. Ainda não é desta que conseguimos fazer isto limpinho. A culpa foi minha. Bem, sempre tem outro chopper ali em algum lugar, certo? A culpa foi minha. Eu falhei o tiro. Está tudo limpo. Está tudo limpo. David? David? Onde é que estás? Ah, deixei de estar vivo. Tchau. Hello? Onde é que não entras? Hã? Eu sei que a celebridade não estava a aparecer a prompt. Não entrasse. Split screen. Night Vision. Eu não tenho Night Vision ainda. Depende. Qual é a cor? Qual é a tecla? N. Ok, tenho. Mate Vision. Ainda temos cinco caras para desbloquear. Já está, já está. Olhe. Olhe. Caso de arma. Sim, sim. Vai ficar bem com as minhas caixas. E nada para o sírio. Está-se bem. Acessório. Um fuzil de posição de coronha. Como é que se chama no teu? Bud. Budstock é coronha. Está certo? É uma coronha. Português também é coronha. Ora bem, a missão está feita. Vamos fazer mais uma. Onde estão as missões de história? Aqui. O que é aquela cena laranja? Olá, Darwin. Olá. Ok, precisamos de um helicóptero. Escutei sobre os cartelos que contratam químicos fora da comunidade. Mesmo pagando para os estudantes. Caramba! Eu não sabia que você podia ler. Como palavras reales e mais. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima para o nosso. E a longe a missão. O militares pagaram a minha educação de escola. Eu estou dizendo que não podemos afirmar os cartelos por usarem isso com drogas. Isto não dá. Fica na pera. O que é esse ponto de reclamação? É. O que é esse ponto de reclamação? O que é esse ponto de reclamação? Sim. O que é isso? É. Essa é a localização de uma combinação de cartel. Eles estão pedindo um cara que matou alguns rebeldes. Acabei de descobrir que esta merda que a gente taga são unidades monetárias que as habilidades necessitam disso. Sim. Mas precisas disso para desbloquear. E são só pontos de habilidade. E serve como recursos. Acho que isso é tudo. Ahhhh... dá caminho por aqui. Estou atrás de ti. Bora. 3, 2, 1... Isso é um concluído e bom sucesso. Não foi? Mas não um bocadinho. Foi um misclick que eu dei na cabeça do gajo. Não lhe dei. Não tenho ainda... Não tenho a visão térmica ainda desbloqueada. Oi, oi, oi. Sobe, 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 cabrão. Quase... 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 Estão a falar de quem? Estão a falar do jogo, eles estão a falar, é distúbido. Eu não estou a ouvir, eu não estou a ouvir. Não, o jogo, aqui nós, as nossas personagens a falarem uma coisa. Olha, o que é aquilo ali? Ah, é o emissário, ok. Pois, isto é, ele não pode morrer. Ok, o que é que a gente faz? Olha o comboio, olha o comboio. E o carro continua a andar, está bom. Olha aí, como vai passar? Está bem. E o carro continua a andar, está bom. E aí, como vai passar? Tá bem. Hold on. Jesus! Senhor? Hold on. Tenho um plano. Pegue a sua peça, ainda precisamos de ele falar. Fírio, entra na bagageira. Aqui chega o meu táxi. Estou visto o mendigo. Olá, eu sou o vosso condutor do Uber. Leve-te para o aeroporto. Olha, vem a polícia. Vai, vai, vai. Polícia está a molhar, pessoal. Atravessa ele está à frente dele. Exato, o Sirio está na bagageira. Ok. Ok, mandei-me por cima dele. Está feito. Peraí, me calma. Eu tenho que entregar o gajo. Quero que tu te lizes. Vai lá, vai lá. O código de acesso para a fábrica de cocaína. O que é isso? Espero que vocês tenham gostado deste avião. Por favor, votem em mim. E metam-me 5 estrelas. Tchau. Não, eu não quero ver as fotos. Só dê-me o código de acesso e estamos terminando. O que é isso? O que é o problema? Você não gosta de filhos ou algo? Jesus. Você quer ir para casa com Gustavo e Felipe? Só dê-me o código. Não, não. É 654-375. É isso. Eu sinto. Vamos o código. Eu te envio um vírus para uploadar em software de automação da fábrica. Isso vai se escragar com o processamento químico e suplementos que vai se coelhar a coca. E então, descer as máquinas quando alguém tenta retirá-la. Isso vai causar em Santa Blanca muito produto e levar a fábrica de ação por meses. Vou tirar o mapa. A pessoa já lia a missão. Siga. Estava a levar o carro. Não sei. Ponto de habilidade. Ponto de habilidade. Aí à frente. Apenham o helicóptero. Vamos. Cuidado aqui. Está com um tango. Então, onde é que está o garfo? Mais em cima. Ah, f***. Estou com a sniper. Foi estúpido. Limpei o tipo da minigun. Já agora, havia uma minigun. Estava com a sniper. Isso vai ser um dos joelhos. Está com o pessoal. Um tipo é... Humm, cuidado! Era um garfo daí. Um garfo não me deu. E um garfo não me deu. Tem que ver. Não me deu. Está morto? O Sireira matou toda a gente. O Sireira matou toda a gente. Não mata ninguém, hein? Dois? Dois a porrada. Sente para matar. A granada? Está na conta. Frag fora. Oh! Vem um tiro. Vem um headshot. Olha, eu já tenho aqui o que interessa. Se conseguisse apanhar. Se for, estás aí no telhado. Olha aí. Estou. Salve aí. Estou na direita. Estás aqui a fazer morte mesmo? Trabalhar a caraças. Vem um café. Está ali. Espera aí. Não se mexam. Está morto? Está morto. Estás lá. Estás lá. Estás lá. Está morto? Está na direita. Aqui onde os verdes quiserem entrar. Sim. Eles estão em alerta. Nós estamos nos sentindo. Nós devemos ir para a Santa Blanca. Querem ter algum? Descubra! Vamos lá! Vou fazer a cena. Para os missilees escondidas. Circunviu uma station de network SB. Vamos lá. Aqui embaixo. Aonde? Onde? Lá onde! Lá onde tu estás! Estou confirmado. Está morto. Cuidado com o cárcel dos roxos. Não se mexa, não se mexa. Temos a missão aí à frente. Não sei se vamos buscar o helicóptero. Alguém que vai buscar um helicóptero, quando a gente vai limpar isto. É um... É um daqueles helicópteros com 2 miniguns. Está aí, vai com tudo, recebeu chumbo. Vamos cá ver. Olhar à esquerda. Míssele! O que? Espera aí, estou tentando... Não se consegue. Espera aí... Vai lá agora. Estás? Consegues ver o que é que me está a ver? Qual é que é a acera de onde é? Já vi. Eu vou lá ao limpar-los. Sniper. Boa? Ó o cabrão baixou-se. Frag out, heads out. Siri, estás a ver o carro ali a... Não, não é esse, não é esse. Está morto. Bem, estás no helicóptero. Vou fazer a missão. E sim, estamos a dar cobertura aérea. São vocês que estão a disparar? Eu seria a disparar, sim. Como podem ver pessoal, está ali a minha patrulha. Muito bom, velho. Estas cenas... Oi? O que é isso, meu? Olha bem. É ali em cima. Consegues ver no mapa o carro de laranja? E depois disparar para ele, tipo... Siri, 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 Siri. Fazer aquele helicóptero. Pessoal, vocês têm que cá vir depois. Fazer aquele helicóptero. Isto tem... Isto... Tem aqui um ponto de... De habilidade. Espera aí que estamos a tentar limpar um helicóptero da... Da unidade. Não pares, não pares. Está aqui uma big gun. Está aqui uma big gun. Acompanhei a big gun, uma arma de mão. Um SG assim. Olha para cima, Rui. Estou a ver, estou a ver. Estou a ver. Estou a ver. E aí vai. Não, o helicóptero está frito. Está a ver, está fundo. Aqui. Está bem? Ok, partiu da missão. Vou bloquear. Não, não. Estou a ver. Destruir a cocaína. Vejam os alvos. Destruir os alvos. Estão no helicóptero. 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 Estão nosちmos de policias. Estão no helicóptero. Estamos Skolco bruto-lo século. SecondSych? Frag out! Acho que vem mais uma unidade a ver de ser. E tal, está lá em cima ainda. Então estás a dizer que há collectables aí? Pô, eu venho a barba assim. Sim, vou ensalvar. Onde é que eu estaciono aquilo? Então mano, como é que eu destruo aquilo? Espera aí, eu vou estacionar isto aqui na estrada. Aqui o município. Estão para destruir a droga. Ah, tem aqui inimigos. Não, não, está aparecendo uma senda laranja aí. Não, 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 não. Estão para estar na coisa de cima. Ok, aqui temos documentos. Estão tentacionado no mapa? Estão tentando destruir a droga. Está aqui um gajo que está em cima. Está aqui. Estão tentando destruir a droga. Está aqui um gajo que está em cima. Aonde? Está aqui um gajo mesmo. Estão tentando destruir a droga. Estão tentando destruir a droga. Estão tentando destruir a droga. Eu tenho um narco, perto da 2ª tire Vem aqui, eles vão te ver Vai ver o cara de certeza, vou abrir isto e vai dar bronca Vamos, vamos, vamos E ai, eu vi também Ok, está feito Vamos, vamos Está feito Aqui está É moringa, todos Tive um monitor em cima e não consigo agora apanhar munições Espera, espera, vamos lá Ok pessoal, aqui qualquer coisa, arquivo Informações no C Pessoal, um copo Isto é um bus, meu Isto é que faz parte da missão ou não? Acho que sim, acho que faz parte da... Opa! Já até anda aqui, né? Bem jogado, né? Aqui em baixo há qualquer coisa Sírio Põe o cão no seu cão Copter, descreve! O lugar é enorme! A intel disse que eles convertiram uma casa de Slaughterhouse em uma fábrica de cocaína Sim, mas eu pensava que era o tipo de helicóptero de cocaína Isto, isto é algo mais. Não faz diferença para mim. Quanto maior eles são, quanto mais calor eles cairam. Sabes o que estou dizendo? Ok. Tenho aqui coisas. Está aqui um documento. Para me dizer onde está o helicóptero. Estou ouvindo esses copteres de cocaína. Esta informação você pode encontrar e pegar um deles para os Rebels. Estão mortos. Estão vendo as atualizações no mapa? Uhum. São missões sememórias. Vens buscar? Estão. Estão, sim. Vamos aqui para um ciclo mais aberto. Onde é que estás? Estou a ir aqui por cima de ti. Estou a ir aqui para a estrada. Vamos para o C depois. Vou a aterragem. Vai para a Minigas. Vamos. Siga. Está bem. O C está a andar. Não sei porque mas acho que o C é... Não. Siga para o passageiro. Estão em alerta. Caçados. Ups. Não gostei desta. Sério. Como é que é? É chato. O pessoal dorme seu todo. É uma. Estou pesado. O que é que eu estou a fazer? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. No tchau. Eu tenho alvos. Ó, o botão vai chegar. Espera aí. Eu vou-vos... Eu vou-vos dar um... Não é ver ver a O Cartel Sicario está indo para o Sol, como é que se faz a cena do... Rui, quero separar na unida. Ora, rapaz, sol, rapaz. Temos um problema, Cartel Sol. Ok, saí? Tranquilo? Sim, saí. Não precisas. Estamos aí, malta. Como é que se faz as ordens? Ok. Vou disparar. Ah, ah, nem vi que estava aqui um carro a disparar para mim. Oh, meu Deus. E aí, paraste-me malado a um carro do anida. F***. Calma. Estás debaixo do carro. Eu acho que vou conseguir fazer revives, mas o carro vai explodir. Corre, 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 corre. Vamos lá, filma. Estás debaixo. Como é que está fazendo o seu carro? Não, está aí, está faltando controle. Cartel Sicario se juntou ao lato. Ok. Ele está morto. Especiales fechadas. Unidad está engajando a cartel. Ah, 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 ah. Cartel Sicario nos engajando. Oh, meu Deus. Frague fora. Não tem granadas, caracas. Eu pensei que tem granadas. Frague fora. Frague fora. Frague fora. Deca bem. Deca a minigun. Está aqui a missão o que nos interessa. Não precisamos chegar aqui pessoal, vamos dar fogo. Está feita, a missão é bazar. Bora lá para cima para o helicóptero, sigam as minhas coordenadas. Bora, bora, bora. Sigam, não fiquem para lutar. Está aqui uma cena... Está aqui uma casa com skill points. é isso que eu estava a dizer e depois vamos para o helicóptero ok fiquem dentro da casa enquanto a cena da unidade está eu sei que estás morto mas está o helicóptero no caminho ah um helicóptero não, fica aqui Rui está a chover está a chover a bala já foi mal? não já foi vamos 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Acho que Santa Blanca dá muito de isso. Vamos, vamos, vamos! Rápido! Rápido! 3, 2, 1... Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ok... Mas estamos a ser perseguidos pelo helicóptero da unidade. Acho que temos que fazer uma aproximação para o terreno de paraquedas, mano. Espera aí, já tens? Já tens paraquedas? É, já. Quero que ele levando fogo? Ah, levanta aí e vou. Vamos para cima para... ... Ok, não criou uma ação. Estamos aí. Estamos aqui para o documento. Estou tudo controlado. ... Sabes que a quantidade não é qualidade. Oh, oh, olha só. Estou tudo controlado. Então, mas tu querias. Sim, tem aqui um documento. Foi a paragem mesmo. Pronto. Não correu bem. Mas está aqui. O objectivo era este. Morrestes? Então, mataste 15? Sim, eu consigo ver. Olha, acabei de matar 3 agora de uma vez. Onde é teu documento? 3 porcos. Era o que eu estava a dizer. Está aqui... Vamos salvar o Sirio. Oi, oi. Salva-me a mim. Espera aí, espera aí. O sol está forte aí, Paguira. Está? Já me faz conhecer. Estou aí, vem, vem. Thanks. E o Sirio? Por que você levou tanto tempo? Olhar os porquinhos. Já estávamos a ir aí, Sirio. Já estás, já estás. Já estás. Já estás. Onde é que és? O que é que és? O que é que és? Olha, eu corri outra vez. Cuidado, tem um gajo. Sirio, está aí. Há dois gajos ao pé de mim. Sirio, dois gajos estão aí na tua direção. Estou morto. Morreram os dois. Já morreu. Foi os rebeldes que mataram. Eu vi mais rebeldes. Olhe aí. Morto. Ah, ainda está mais um e mais. O que é que há aqui para fazer mais? Acho que está tudo limpo. É o documento. É o documento. É o documento e está aqui onde é o C. Venham lá a C. Eu acho que poderíamos enxergar essa história. Eu não tenho que enxergar as coisas. Eu não tenho que enxergar as coisas. Veja, Verde. Fique cuidado. Enxergar as coisas para fazer grandes movimentos. Boa-men. Vamos ver onde estou? E aí no ar. OK. O mais o informador. OK. Fique com essas coisas. A quantidade de merdas que há aqui no fundo. A terra. Levanta, 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 levanta voo. Levanta voo. Espero que o fusil entrasse no campo. Vamos fazer a última cena. Vamos, vamos. Não temos o miço em portário. É desbloqueado. Ah, lá em cima. A Norte. De onde está o outro? Vamos. Vamos. Tenho que ensinhar. Bem-vindo Diego Alexandre. Obrigado pela sua subscrição amigo Um abraço do Brasil Muito bom, obrigado Isto faz-me com michão andar com o chapéu Tier 1, mas não estou habituado Falta também um barbame Parece que está aqui a dizer que tu usas granadas mesmo quando vais para o senu-senu Não sei o que é que ela quer dizer com isso Mas deve ser tipo snack-snack Mandas que a tua bazuca Então, como é que vai ser a aproximação disto? A aproximação vai ser mesmo tranquila Aterrares essa merda e te espalhamos para o outro lado todos É para destruir o leve Então, olhem, temos todos os paraquedas? Temos Tchau 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 Fábrica Fábrica Laboratório industrial Find a máquina felixão Acabou-te passar aqui um tatuco para mim Olha aqui Tchau Tchau Olha aqui Olha ali Olha aí Olha aqui Dajer O que aconteceu? Esputed-me no chão Olha eu, mano. É pena que dá dor nas costas. Eles viram e eu tive que eliminá-los. Não se fosse nada. Não se fosse nada. Vamos entrar aqui na casa. Olha aqui. Esta casa. Calma que eu vou matá-lo pelas costas. Não me matem. Morto. Para Dave. Tudo a ver. Dois mortos. Não. Estou procurando. Por favor. Veja os seus atos. Temos civis na área. Não. 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 Nunca. Um caminho. E cuidado que está aqui cheio de pessoal. Ok, 30 segundos. Cuidado. Ai, muita gente. Se calhar é mais seguro que vives aqui para a minha casa, onde eu estou. Tudo bem. Percebes? Exato, vem aqui. Agora eu já estou aqui ao pé do Siri, peraí. Ah, peraí. Estou 10 segundos. E está aqui um gajo mesmo atrás da parede. Não consegui. Está aqui um gajo ao pé de mim. Ok, deixa eu estar quieto. Estou. O que é isso, velho? É o helicóptero. Mas dá para destruir o helicóptero com o metralhador, não é? Aliás, se tu conseguis dar um headshot no piloto, eu tenho que ver. Onde está aqui? Mas é fixe, não tenho iminações. Não sei o que se comportam. E a unidade de feiras, eu gostaria de saltar antes de cair este gajo. O que é isso? Ah, aqui nós vamos. Não dá para subir pelos pneus, cara. Atrás, atrás. Cuidado. Estou morto, estou morto. Siri, vens cá. Mas cuidado com a unidade. O David está... Estás no carro. Estava dentro do carro. Estava visto. Sim. Deixa lá ver. Aquilo que está aqui a sugerir o Vasco... Destruição de veículo. Ah, falta-me 550 dash. É porcaria. Não, eu estou morto. Olha aí, tio. Desliga o alarme, David. Espera aí que eu estou a lidar com um sniper. Obrigado. Ah, já vi. Isto está aceso. Já vi. Já vi. Bataram? Vou flanqueá-lo. Vou flanqueá-lo. Já está. Já foi. Já foi. Caraca, mas quem é que está aqui a disparar contra mim, não é? Já fui a baixo. É um gajo de unidade que está aqui. Está aqui no telhado. Já te lixo. Então, não. Como é que é isto? Está com o helicóptero, se quiser. Fosga-se. Ok. Já foi com os porcos. Ah, David. Finsman. Estou ali apenas a vida, mas já não estou. Deste a disparar. Não, espera aí. Deixa a disparar. É isso. Talvez não, pode. Estas ali. Estás ali. Estás ali. Oh, filha. É... Não, não. Não, não. Não. Não, não. Eu sou. A tránsito Caralho Vamos começar a destruir a coca Ok. Dá para desligar as sirenes. Tipo, nas torres tem sirenes. Há uma pequena bateria. Vocês parem e elas ligam-se. Eu vi as munições. Não. Não. Lixei nas outras calças. Prega. 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 Olá, puta. Obrigado. Temos mais próximos do Marinho. Temos aqui um documento. Se quiser me meter aqui, está aqui um documento. E há uma arma aqui também. Não tem essa arma. Aqui está em cima. A arma? Não, é um documento. O documento. Ah, tu estás ao lado da moto? Sim. Ok. Onde está o documento? O meu... Ah, já sei. Está lá para cima para as quatro voltas. Olha o meu estresse. Está nesse piso o documento? Não sei onde é que está. Estou a ver aqui um gajo a correr contra a parede. Vamos olhar aqui. Nós estamos a... A quatro estrelas da unidade. Sim. Três. Não consigo encontrar o raio do documento. da roupa. Ah, estamos com dificuldade. Não estamos assim quanto é da dificuldade? Está a correr? Ok. Estou a ver o documento. Está aqui. Em cima do tirado. Ok. Não há atividade inimiga na última posição. Está vindo aqui. Salve aí. Temos de vir por dentro. Como assim? Tem que encontrar aí. É onde eu estou. O documento? Sim. Já vi. Não é por dentro. É por fora. Oh, meu Deus. Espera aí, David. Como é que sabe para lá? Espera aí. Devo ter três. Já vi. Já vi. Já vi. Já vi o que quer dizer. Não. Ok. Já vi. Deixa o meu voltinho ir. 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 Desculpe. Desculpe. Vamos embora. Estamos aqui a fazer nada. Também já não interessa. Estamos aqui, meu. Mas é para casar? Ah, espera lá, espera lá. Ainda falta arma. Retire-se. Repito. Retire-se. Atividade enemiga detectada em nova posição. Cai. Hemos perdido contacto com as tropas enemigas. Todas as unidades mantengas em formação de busque... Oh oh. Oh oh. Cuidado. Fio e o David. Eles siram de repente a casa. O que é que se foi cometido? Não. Ai, senhor. Tava que agiria e as ganhou lá mesmo. Meu Deus. Ele tem que vai casar. É pá, o sirio tava com sete tipos de unidades a trás dele. Ele tem para esse cais, mas de que é fácil fazer o meu. Frag out Frag out That's a kill That's going to work one more Ok. Passado da cabeça. I'm going to get the gun Get the gun That's it Oh fuck How about you don't let me get shot next time Frag out Frag out Frag out Get some Frag out 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 Pintamos lá! Cuidado, tem um gajo! Dentro deste edifício... Existem granadas no Zelda e... Qual é que é a diferença da granada com a... Anjo! Olhei eu aqui! Onde é que está o tipo? Os matou! Já está a disparar! Aonde, meu? Isto é a R de 5! Atrás de mim! Está para cima! O gajo não está aqui! Isto é a R de 5! Já estou a dizer qual é que é o erro! Estás aqui ao pontapé... Eu sou com o ar! Onde é que está? Onde é que está? Falta aqui! Onde é que está? Arrebentar! 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 Vamos! Vamos! Aguenta-te de Sirio! Aguenta-te que eu já te vou salvar! Agora! Assim de irónico! Pessoal! Isto é esse! Não há aqui mais nada a precisar! Desculpa-te aí! Vamos fazê-lo de Fast Travel! Vamos! Mimau! Então vamos! Vamos ir a acabar a instrução! Já é muito importante! Para lá! Vamos lá! Vamos lá morrer! E aí? E aí? Olha para os carros todos estacionados aqui. E aí? É um civilista, mano. O que é? O que é que você pegou? Aqui estão os meus amigos. Olha o Davido! Bora o Davido! Estou colastro! Estou sofrendo aquela doença tipo... Estou colastro! O padecer de um... Eu mantento cá para baixo. Eu queria fazer uma Thelma e Louise, mas ele saltou cedo demais. O xírio dá para todos, olha, morreu. Como te mandaram? Ah, foi-te atropelado. O teu pior é ninguém. Caramba, foi perto. Os carros normalmente estão lá, não? Olha ali, luxar pela Bolívia. Olha, luxar pela Bolívia. Olha, está aqui muito difícil. Você vê ele? Arrebenta com ele, chico. Arrebenta com ele, chico. Arrebenta com ele. Arrebenta com ele. Vou ter que atropelá-lo, hein? Vem, vem, vem. Vem que ainda vou matá-lo aqui. Exato, eu queria explodir com ele. O cartel Sicario se juntou na luta. Vai dar logo. Eu vou na minha carrinha. Vem. Pessoal, vamos chegar por aqui. Podem ver aqui a condição de xírio. Continua xírio enquanto eu despeço o que te falo. Tenta sobreviver. Está com um beijinho. Pessoal, aqui é um momento de aborder isso no fim. Espera xírio. Espera xírio. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Avançamos bastante, mesmo assim. Acabamos então o primeiro distrito. Este, o Ororo, o Okoro, digo. Já temos três, falta para a metade, falta três missões. E vamos na próxima live fazer isto. Plano de festas pessoal. Amanhã não vai haver live, como é óbvio. Vou gravar uns vídeos. Porque amanhã não vai haver vídeos. Porque eu já não tenho tempo de gravar. Portanto, ficam com esta live amanhã que eu não vi de início. Sexta-feira temos o Só para Adultos. Livestreams à noite. E depois, no fim de semana, tenho que combinar aqui com esta malta. O que é que a gente vai fazer se eles estão disponíveis. Porque temos aí o jogo de piratas. Temos o Battlegrounds. E temos este, pronto. Temos estes três para jogar, amigos. Temos que fazer... Eu estou quase a terminar o Zelda, espero eu. Espero eu. Está calado. Não metas nós. Não metas nós. Quantas horas é que já tens daquilo? Umas 30, talvez. 30? Só? Se mais. Deixa lá ver eu. Às vezes o gajo diz quanto é que eu tenho. Aqui no perfil. Espera aí. Eu ajudo. Espera aí. Eu tapo aqui. Se te pares com o carro, é como não acontecesse nada. Estás a ver, Rui? Olha, David. Vou-te mostrar uma coisa. Aqui para o meu coisa. Tu dizes que tens 30 horas. Olha aqui. Conseguem ver aqui na câmara? Estou a tentar vir a peraí. Estou a esperar que apareça na live. Entretanto, sai do mapa. Vê lá o que é que se está a passar. Aí tens de focar um bocadinho. O que é que diz aí, pessoal? Digam no chat. Conseguem ver? Legenda ao Zelda, o que é que diz por baixo? Não, não consigo ver. 40? Ok, ok. Eu tenho 40. Agora imagina tu quantas é que tens. Mas deve estar assim por volta de 40. Se não mais. Agora vê. 2 granadas. Anda cá. Sai cá fora do carro. Isto é assim, pessoal. Nem sequer. Nem sequer. Arranhei esse o difícil. Eu vou-vos mostrar. Talvez. Talvez devemos manter as armas. Cuidado. Temos que não nos assustar ninguém. Ainda só tem isto do mapa. Ainda falta muito mapa para escolher. E quatro bestas só fiz uma. Portanto, com 40 horas, imagina. Temos aqui o jogo por mais de 100 horas a brincar. Ainda por cima, no fim de semana, eu não vou ter a console. Vamos ter Horizon em dia. Eu tenho mais no Witcher 3. Ah, no Witcher 3 eu também acabei o jogo nos 80 ou 90 horas. Não tinha certeza. Mas pronto, 40 horitas de jogo já. Malta, vamos ficar por aqui. No fim de semana, vamos então ver o que é que vamos fazer. Tens fogo de artifício para a gente? Super? Está o C4? Dá para ver o que tem chegado a fazer. O estírio autêntico piramaníaco. Olha só por isto. Olha para isto. Ah... Saiam! Pessoal, melhor que isto só nos soldados de Fortuna. Uma coisa a ter em conta pessoal, na próxima live, ou melhor, a próxima live vai ser jogada com um quarto elemento, ok, um quarto elemento para o nosso grupo, vai ser um de vocês, eu tenho-me aqui para oferecer, eu vou lançar um passatempo em breve, os que estão aqui na live têm a vantagem de começar, mas vou lançar então o quarto jogador, a quarta aqui, para se juntar aqui nós. Ok, então esteja aqui, quando fizermos a próxima live, um bocado antes ou no dia em que fizermos, ah pessoal, vamos para as compras, entrem no carro, para as compras, vamos às compras, ai, eu lembrei isto, tudo desmoscado, vi, agora é que eu estou a ver, sim, sim, duplo, lembrei isto, ok pessoal, ahm, Quero, diz a pedra, quer me dar até para todos, amigos. Estão a partir as luzes todas à esquerda, olha lá. Mas continuas a eliminar a grande, ah não, ainda tens aí. Estas devem ser de chão. Não dá para furar pneus, nem o caralho, os lugares nem saem do carro. Estás incluído. Dá para furar tudo? É isso? É isso? Ah, vamos lá. Estão a luz negativa. Ah, dá para furar pneus, não. Ah, está, só me não dá para vir a rir, sim. Ok, malta, muito obrigado àqueles que ficaram aqui até o fim, obrigado por assistirem, obrigado aqui aos meus amigos, não se esqueçam de passarem no canal deles, no Twitch, no David, ainda vais fazer Twitch hoje? Não se esqueçam de passar no canal de música do Sírio, no canal do YouTube do Sírio, nestes meus caros amigos, companheiros de armas. Não percam então sexta-feira o Só para Adultos, vamos ver ainda qual é que é o tema. Surpresa! Deixem no fórum as vossas sugestões para a gente ver. Mas surgiu uma boa ideia, entretanto, no fim de semana, ou no sábado ou no domingo, podemos fazer uma live daquelas noturnas, lembras-te, David, como fizemos na semana passada? A cálcio de apareça são boas. Tipo, apareceria tipo às 11 ou à meia-noite, logo se vê. Diz? Outro carro amigo, agora. Eu acho que tínhamos que ter um pouco de tempo, em um minuto. Foi trol, foi trol, uma taxa de bebida, oh meu deus. E pronto, pessoal, muito obrigado então, como já sabem, este pessoal é maluco da cabeça. Amanhã não vai ver vídeos, a atenção no canal, porque eu não tive tempo para gravar nada hoje, entretanto, e vou-me pôr na cama, descansar um bocadinho. Hã? Queres que explodir comigo, hein? Qual é este? Ah, se iria-me morrer? Tão! Oh! Mas que lhe outra vez. É isso aí. Olha, olha lá, pera aí, não faças nada, David. O Shiro acabou como morto pelas explosões. Aí está, no Quinta dos Infernos. Deixa eu estar, deixa eu-me morrer aí. Amigos, até amanhã. Um grande abraço, tá? Um abraço, pessoal. Obrigado por terem vindo. Tá feito. Eu consegui mandar um helicóptero a baixo com três tiros. Este, esta Sniper é do que, graças. Joga as almas, meu? Vou tentar acabar mais. Eu já não jogo mais nada. Amanhã eu vou tentar. Olha lá, olha lá. Simulator. E aí, olha lá. Nâ. Nâ, 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 nâ. Nâ, nâ, nâ? Quere tut$%&, na, nâ? Nâ, 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 nâ? Nâ, nâ? Eu meti uma mina ao teu lado. Bem, eu vou sair do jogo. É, também. A explodir cenas.